Eu, Fausto, eu como não tenho estudo, a coisa que eu mais pedi para a Maria Eduarda foi para estudar, sabe? É legal isso aí, porque ó, quem teve essa dificuldade e não pôde estudar, dá valor e sabe o quanto é importante a educação e o estudo. Exatamente, eu tive, eu não tive oportunidade de estudar, eu estudei somente até o quarto ano de grupo, né? É que a gente, hoje não vale nem pela pré-escola e naquela época a gente não estudou por falta de oportunidade. Então, o que eu mais quero da minha filha é que ela seja uma pessoa estudada, tenha acesso à educação. Porque eu me lembro quando eu comecei, Fausto, na música, naquela época estava, quando eu comecei a fazer sucesso, né? O Orkut, né? Estava assim, em alta e eu fui mandar uma mensagem para uma moça e, cara, e essa moça mandou uma mensagem para mim, assim, tão desagradável, falando que o meu português, ele era totalmente incorreto, que eu não sabia usar a pontuação e eu estava no início de sucesso, eu contratei uma professora de português para poder viajar comigo e estudei, cara, português para aprender a escrever, para aprender a ler, para poder, pelo menos, comunicar direito com as pessoas. Sem perder o meu dialeto, sem perder a minha simplicidade, o meu mineireio, mas eu precisava muito de buscar o conhecimento. Essa é uma bela lição de vida, Eduardo Costa!